Oi, oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, estou aqui de volta com mais uma história pra vocês aqui no canal e o casal da vez é a Júlia e o Evilásio, o casal da novela Duas Caras eu trouxe recente um casal dessa mesma novela, vocês assistiram, gostaram tanto que comentaram bastante pedindo Júlia e Evilásio e está aqui a primeira parte da história desse casal espero muito que vocês gostem de assistir, um grande beijo, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e claro, gente, pode comentar que é muito bom pro YouTube estar recomendando o vídeo, tá bom? e pode pedir o casal que vocês quiserem, quem sabe o seu casal não será o próximo que vai ter a história aqui no canal pra você assistir então, sem mais enrolação, vamos lá! vai, vai embora vai, vai embora ai meu Deus, ele vai quebrar o vídeo vocês viram aí, né gente, nessa pequena cena como que o preconceito fala alto nessa novela essa novela, gente, ela é muito preconceituosa não tá escrito do início ao final tá querendo comprar alguma coisa, errou de favela não, não é nada disso não primeiro eu vim aqui pra te pedir desculpa desculpa, eu fui burra eu notei que você tava só querendo me ajudar, desculpa quem falou? eu tava querendo era te assaltar mesmo mudei de ideia você não tá falando sério? porque mais um cara da favela como eu podia querer que uma princesinha do asfalto feito você você tem que entender também pelo amor de Deus, eu não tenho que entender nada aliás, eu não tô nem aí pra o que você pensa a meu respeito ou não trocou o pneu do meu carro isso é super legal deixa pelo menos eu te pagar aqui uma cervejinha aqui, ó aqui sabe o que é que você faz com essa tua cervejinha? bora, Vilásio! é, o rapaz que entrou naquele carro o Vilásio, por acaso o senhor conhece? por acaso conheço, sim o senhor? Misael Caor, seu criado o Vilásio é meu filho obrigada, seu Misael bom, gente, vocês devem estar se perguntando o que a Júlia estava fazendo na favela, né gente? ela foi lá porque ela é assistente de produção de filme, né? e eles estão querendo filmar na favela da Portelinha portanto, ela tinha que ir lá, né? pra pedir autorização pro Juvenal que é quem manda lá na favela, né? por isso que ela estava lá e encontrou logo quem? e Vilásio, né gente? eu tô acreditando eu tenho certeza que é é o carro da Júlia, sim gente, o que que tá acontecendo? Júlia! filha, graças a Deus minha filha, como é que você está? mãe, mãe, tá tudo bem o que foi que fizeram com você? quem é esse sujeito? ele só fez a gentileza de me acompanhar afinal de contas, você conseguiu falar com o tal de Juvenal Antena? não, ele já encerrou o expediente eu vou adiantar e falar com ele sobre o filme, tá bom? obrigada, deputado coitada, né gente? foi pra favela e pra completar dar logo de cara com toda a família dela lá gente, eles ficaram preocupados porque ficou sabendo por altos, né? que ela tinha ido pra favela atrás do Juvenal todo mundo ficou preocupado e resolveu ir atrás dela não é que a moça veio mesmo? eu achando que sua conversa era bafo de patricinha não saio, enquanto seu filho não perdoa a minha grosseria se prepara que aquilo lá é uma cabeça dura o senhor me leva até ele eu quero ficar fora disso o senhor me leva, o que que é isso? eu vim aqui só pra pedir desculpas pro Evilage eu não falei nesse sentido que você pensou bom gente, e o pai do Evilage, ele não leva ela até lá ele leva até na esquina e de lá ela vai atrás do Evilage sozinha porque, segundo ele, não quer se meter nessa história eu acho que ele já pescou aí alguma coisa entre esses dois, né? vai chantar? o que você quer aqui? pediu desculpas ela não já pediu? então não aceitou? então eu não vou sair daqui, enquanto você não me ouvir quem quer aquela coisinha? tu não tinha cabeleireiro, Sirlane? uma patricinha dessa, vindo atrás do Evilage aqui na favela de logo, o que você quer que eu tenha mais o que fazer? você não vai me convidar pra entrar? não pelo amor de Deus, cara, isso é difícil, hein? você nunca reconheceu alguém que você achou que de cara era meio nojenta? depois você viu que era do bem? ah, tá, pelo menos você reconhece que é nojenta eu fui, fui nojenta, sim foi preconceituoso, o que você quiser casa de pobre, dia de faxina melhor não reparar típico, né gente? não repara na bagunça mas enfim, no caso ele estava arrumando a bagunça mas normalmente a pessoa, ela fala não repara na bagunça com a casa bem arrumada no caso do Evilage, a casa estava de cabeça para baixo, né? você nunca erra, não? eu errei julguei pela aparência fala aí, o que tem de errado com a minha aparência? vai, fala não tem nada não, fala, fala negro, pobre só pode ser bandido, né? não tem nada contra os negros inclusive minha empregada é preta olha que eu não sou essa idiota que você tá pensando não, viu? vem aqui pra te pedir desculpa de novo eu não tô aqui pra aliviar a tua consciência não deixa não deixa aqui fala bem, tu vai é, e a Júlia não vai deixar a gente o Evilage em paz, né? enquanto não perdoa ela mas isso é porque ela quer usar ele pra chegar até o Juvenal, né gente? pra falar do filme é linda a vista aqui pois é, aqui é o melhor lugar pra se viver no Rio de Janeiro só que gente feito você não acha, né? o meu preconceito não é nada perto do seu sabe o que é? eu vou ganhar ponto se eu conseguir uma autorização do Juvenal Antena pra filmar aqui na Porta Lima agora sim eu entendi porque é que a Patricinha veio me pedir desculpa tá afim de me usar pra chegar no meu padrinho, né? cara, é isso as Patricinhas, elas só se aproximam dos favelados pra explorar eles, é isso? ah, pelo amor de Deus olha aqui você me olha, já me rotula você nem me conhece você não sabe nem quem eu sou vou embora espera ah tá, é sempre assim, né? enquanto tá ali implorando pelo perdão pedindo desculpa é pisando sempre nela, né? mas aí ela vira as costas pra ir embora o quê? o bonitão vai lá correndo e agarra ela, tipo não vai, né? pensei até que ia beijar ela mas enfim, né gente? vamos continuar aqui focada se é só o meu padrinho que você quer pode deixar que eu te levo nele mas só você o cineasta Mauri Soca não vai o senhor já sabia que ela vinha? foi por isso que eu te acordei cedo não te deixei sair de casa eu dei meu cartão pra ela hoje de manhã ela chegou pra mim por que você fez isso, pai? bom dia bom dia não, pode deixar aí não, deixa, deixa deixa que eu lavo é gente se o Misael deu o cartão nem ele acreditava que a Júlia iria mesmo, né? pensou que só foi aquele dia mas não a menina encarnou, gente por que eu não faço um café pra morte, é verdade? deixa que eu preparo o café, hein? e você sabe? deixa eu quem tá gostando disso tudo é o senhor Misael, né, gente? futuro sogro da Júlia ele tá tirando um barato com ela chegou a hora de enfrentar a fera vamos aqui te dizem que ele é matador não acredita não, tá? é tudo mentira você acha que ele vai autorizar a filmagem? não sei só sei dizer que de ser o Juvenal a gente pode esperar qualquer coisa olha, eu acho que nem se eu se eu parecesse pintada de ouro obrigada, viu? obrigada por ter me levado até o Juvenal no café pena que não vai ter filme nenhum, né? e agora você já sabe o caminho? é, um dia eu volto pra ver a sua tia me jogar os búzios volta não se o negócio era o filme agora que não rolou eu não tenho mais nada pra fazer aqui eu acho que a minha vida deu uma volta depois de hoje só porque tomou café e comi o bolo de aipim da favela? você não quer que eu te acompanhe até a saída? não, eu já te aluguei demais eu já sei o caminho gente, assim o Evilágio, né? dá pra ver que ele é durão muito reservado dá pra ver que ele já sofreu bastante preconceito racismo, né? devido a cor dele e condição e por isso que ele tá aí com essa casca dura mas pelo jeito a Júlia está conseguindo amolecer aí o coração dele, né? porque o jeito que ele já tá olhando pra ela como que ele fica quando ela encosta então dá pra ver que já tá amolecendo aí o coração desse ogro, né? esqueceu alguma coisa? o leite azedo aí grudou mesmo na tua cor respeita a moça, Gislane chega de uma hora ruim, né? não, não tá comendo, hein? tudo bem, aqui é o Sara Patel da tia Setembrina tá servida? não entra, vai não, aqui eu só vim te fazer um convite quero que você vá jantar lá em casa depois de amanhã e eu? jantar na tua casa? qual o problema? não fiz um lanche aqui na sua? ah tá agora é uma troca é ela vai come na favela na casa dele e aí ele tem que ir lá, né? na casa riquinha do pai dela, né? aí gente imagina o vilagem indo lá pra casa do 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 Barreto, né? o pai da Júlia cheio de preconceito meu Deus imagina eu comendo em mesa de rico preconceito outra vez? não, aqui eu nem sei usar aqueles talheres o que é isso? garfo, faca, colher muito simples só pegar, levar a boca simples vai me dizer que você não sabe usar não, até sei mas é que eu tô acostumado com arroz depois feijão, macarrão olha, eu garanto que lá não vai ter nada que você não coma aqui, garota eu não sei o que é que você cismou comigo eu não faço parte do teu mundo na boa eu não tô afim de fazer você tem medo de novas experiências, né? precisa decidir agora não, tá? mas mas leva em conta só um detalhe eu vou gostar muito se você for jantar lá em casa oi, seu Misael tudo bom? o que que tu aprontou? pra ricotinha agamar desse jeito? ih, Gislaine nada a ver vaza, vai é, e a Gislaine, né, gente não deixa o cuidado do Evilácio em paz, né? a bicha gosta de pegar no pé dele bom, e estou eu aqui muito torcendo pro Evilácio aceitar e jantar lá na casa da Júlia pra mim ver o desfecho, né, gente dessa história mas acho que o pai dela não vai gostar muito, não o que é que você quer com o meu filho? ah, eu gostei do Evilácio seu Misael eu quero ser amiga do seu filho só isso vai pensar se aceita ou não o convite de vir jantar na minha casa é, ele ficou de confirmar que superba nada disso ele não esperava o convite ele foi pego de surpresa aposto que ele refuga, mas vem eu vou torcer pra você ganhar essa aposta bom, gente o seu Barreto, né ele sabe que é que o Evilácio ele é da favela mas ele não sabe que o Evilácio é negro, né, gente porque assim ele é muito preconceituoso muito racista racista mesmo entendeu? então assim, ele não sabe que ele é negro mas quando vê vai ser um choque, né? estamos prestes a receber nossa casa pra jantar um ilustre desconhecido vindo da favela da Portelinha o que você pensa a respeito? vou convidar um rapaz das relações de Júlia assim, ela tem a oportunidade de ver de perto a diferença entre um e o outro ai, gente lá vai a Jaconda, né lá vai ela tentar atrapalhar mas enfim, gente ela muda muito no decorrer da novela vocês vão ver que maravilha, Evilácio você imagina como que eu fico feliz às nove tá bom até nove horas? para ninguém chega na hora marcada nessa cidade pois não? o senhor deseja? a Júlia ela está? se tem alguma correspondência pra Júlia eu na verdade eu sou Evilácio que convidado claro claro bom, gente o jantar foi marcado às nove em ponto como a Júlia falou pro Evilácio e ele chegou exatamente às nove em ponto a Jaconda nem estava esperando como vocês viram aí porque segundo ela atrasar se torna chique não sei pra quem, né gente? porque eu não gosto de gente atrasada não Evilácio quem é a Jaconda? é o convidado da Júlia meu bem mas é que a Júlia me falou pra chegar às nove horas e você não chegou cedo demais chegou na hora porque é uma pessoa educada vamos entrando com licença me acompanha no uísque eu não gosto de beber sozinho 21 anos olha pra falar a verdade eu nunca tomei nenhum uísque maior de idade falar em afrodescendências seu convidado Evilácio é sem dúvida um elegante rapaz porque ele já chegou às nove em ponto tá no escritório com seu pai gente vocês viram a cara do seu Barreto quando viu Evilácio parado na porta uma cara de assustado ou sei lá de que, né porém ele não fez nenhum escândalo não esboçou reação enfim agressiva nem nada só ficou pasmo dele ser negro com certeza agora vamos assistir pra ver os próximos capítulos, né o que me diz? é muito bom mesmo o senhor tinha razão e não quer que você trabalhe? eu trabalho na Amap ele faz exatamente o que? seja o que for ele faz muito bem, pai acredite serve seu amigo o copo dele está vazio entrei nem falei direito com você é, pois é verdade nem eu oi Evilácio oi Júlio eu gostei da elegância você está muito bonito você que está linda obrigada antes gente a Júlia ela estava se aproximando do Evilácio somente para conseguir falar com o Juvenal e ter autorização para gravar o filme, né mas agora dá pra ver tipo quando eles se olham assim que ela realmente está gostando dele de verdade e ele nem precisa dizer mais nada né gente fica é bobo na frente dela eu vou te levar até a Júlia onde é que está a Júlia? a Júlia aqui aqui o nosso cineasta o que você achou do jovem cineasta? ele me parece um ótimo rapaz Evilácio ele que é o Duda que eu te falei o diretor do filme e aí cara? eu estava afim de te conhecer e esse foi o rapaz né gente que a Jaconda convidou que é do meio entre aspas da Júlia para ela conseguir ver a diferença entre o Evilácio e esse rapaz né o jantar está servido meus queridos o jantar está servido só mais um drink que eu vou servir aqui o nosso Evilácio que é mais um 21 anos é impressão minha o Barreto está tentando deixar o rapaz bêbado eu diria que sim sim gente de fato ele está tentando deixar o Evilácio bêbado agora eu não sei o que ele acha que vai conseguir deixando o Evilácio bêbado né gente porque quem está bebendo já é ele bebendo tanto álcool da hora que chegou até agora só oferecendo álcool oferecendo álcool ele está bebendo mas dá para ver que o seu Barreto já está bem alterado e bem mais bêbado a noite rapaz faz alguma coisa o papai está armando para embebedar o Evilácio mas é ele que já está completamente bêbado e eu sei muito bem do que o Barreto é capaz quando passa da dose meu bem os convidados já estão na mesa só servir mais um trinque aqui para o Evilácio vamos todos para a mesa sim vamos o Evilácio Júlia vamos 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 e nesse exato momento né gente caiu aí a fichinha do doutor Barreto né ele percebendo aí que a Júlia que está rolando um clima entre a Júlia e o Evilácio né que eles não são só amigos como ele pensava que eram né gente só de olhar aí o cara querendo arrastar a Júlia e a Júlia enfim atrasada chamando o Evilácio e ele só ficou besta aí olhando a carinha dos dois um olhando para o outro que não está mais nem conseguindo disfarçar né nesse momento a ficha dele caiu mais um vinho que é esse tem que achou do vinho Evilácio que gosto tem esse vinho deixa eu ver gosto de asfalto quente com charuto tirou isso de uma revista eu nunca comi asfalto quente muito menos charuto mas com certeza esse vinho tem esse gosto crioulo metido a besta estava demorando né gente estava demorando e olha aí saiu infelizmente ou felizmente não sei nem o que dizer né mas o seu Barreto não conseguiu segurar muito né gente eu acho que ele até tentou tentou mesmo até porque ele ainda não tinha estourado mas depois dessa aí não teve jeito saiu e saiu daquele jeito né gente explodiu aí na mesa junto com todos os convidados acho que ele estava tentando como é que fala embebedar o Evilácio para que o Evilácio desse piti mas enfim não deu aí ele teve que realmente mostrar quem ele é ou você retira o que disse pede desculpa eu levanto dessa mesa com o Evilácio e vou embora eu peço desculpa sim aos meus convidados por estarem assim expostos não convivem com esse tipo de gente pelo amor de Deus Barreto o rapaz é nosso convidado ah tá e só porque ele é advogado não pode ser racista não é advogado é racista sim gente isso não tem nada a ver com profissão não né tem que haver sei lá com o caráter da pessoa com o jeito que a pessoa é de onde mente se espera é que sai né de são pelo amor de Deus se a sua filha se envolver com um deles o que não é o caso aqui é disso que você tá falando pai Barreto tô esperando o que pra ir embora o senhor terminar de falar mas é muita empáfia eu tô vendo que o senhor me recebeu na sua casa somente pra me humilhar não foi doutor Barreto eu não te convidei ele também não me humilhou doutor Barreto eu saio daqui de cabeça erguida e acabou se humilhando aqui foi o senhor doutor Barreto quando bastava ter pedido com a educação que eu me retirasse da sua casa com licença eu sinto muito mas eu também não vou poder continuar gente o Evilage tão sabe educado enfim espero até o bonito dar o ataque de racismo dele aí pra ele poder sair e sair de cabeça erguida eu teria chorado horrores ou sei lá eu acho que seria melhor ele ter revirado o prato de comida na cabeça dele mesmo que ele é véi né mas enfim racista eu tenho que te pedir desculpas em meu nome em nome da minha família você não tem que pedir desculpa nunca me enganou eu sempre soube quem você era você é igualzinha a ele não eu não sou é assim você é primeiro você achou que era um assaltante depois me usou pra chegar no meu padrinho depois veio com esse papo Deus mas me convidaram pra me agradecer olha essa parte eu menti sim que te convidei porque eu queria te apresentar pra eles era isso que eu gostei de te conhecer pelo amor de Deus pelo amor de Deus não vai embora eu não me mexo mas fica fica só mais um instante pelo menos até até você se acalmar é gente a Julia mentiu pro Evilásio falando que foi os pais dela que convidou quando na verdade foi ela que convidou enfim ela sabia que o pai dela é racista ou não sabia né gente porque levar o Evilásio da favela e negro ela já deveria imaginar né se o pai dela é racista ou não que ele iria ter esse tipo de comportamento né o meu pai meu pai não é daquele jeito eu não sei o que que deu no meu pai meu Deus do céu eu vi lá e disse tá chorando tudo que acho certo até o dia em que eu não pede opinião conhecimento é minha sem ninguém ter me contado coisas que eu sei o meu quarto do meu desarrumado confusão é o meu ponto ai ai se só apresentar com um amigo o seu barreto fez o que fez imagina falando que é namorado né gente porque já aconteceu o primeiro beijo pra namorar agora é daqui pra ali e se o início foi assim vocês imaginam o decorrer dessa história como é que não vai ser né bom essa foi só a parte 1 só um pouquinho pra vocês experimentarem o que vem pela frente espero muito que vocês tenham gostado um grande beijo e até o próximo vídeo